Quem nunca saiu do cinema com aquela sensação de tempo perdido? Ou de ter achado um filme tão ruim, ou de gosto duvidoso, que quase saiu no meio da sessão? Acho que todo mundo já passou por uma experiência parecida na vida, pelo menos com um filme, né? Seja por ter personagens que a gente não se importa, né, daqueles bem odiáveis mesmo, ou alguma história que não vai pra lugar nenhum e que força bastante a barra. Isso é uma experiência bem pessoal, né? Pode ser que um filme que eu achei muito ruim e que não aguentei assistir até o final foi um filme que outra pessoa curtiu... Mas claro que tem aqueles filmes que acabam sendo unânimes, né, que deixou muita gente com raiva. Por isso eu resolvi fazer uma enquete lá no Instagram do Filmes Encontrados pra perguntar pro pessoal que segue o perfil qual foi o filme que te fez querer parar de assistir ele na metade, quase desistir, ou com vontade de sair no meio da sessão no cinema. Será que algum deles também te deixou com sensação de tempo perdido? A história é sobre um grupo de youtubers que vai badernar em uma instituição abandonada deixou muita gente com raiva, mas basicamente vale dizer que os personagens são bem insuportáveis e o roteiro do filme é uma grande bagunça. E tem vídeo sobre ele aqui no canal. É aqui que a gente vai fazer o nosso desafio das 24 horas. Uma noite inteira num lugar mal-assombrado. Em segundo lugar ficou outro found footage da mesma década, o terror A Forca, que foi lançado no Brasil em 23 de julho de 2015. De um curta que virou longa, a história de A Forca era sobre um grupo de jovens que fica preso em um teatro. Um a um eles começam a ser mortos por uma lenda que parecia muito mais interessante nos teasers de divulgação do que no próprio filme. Aliás, muita gente se sentiu enganada na época, porque as cenas dos teasers não estavam nos filmes e tinham jumpscares muito mais interessantes do que no próprio filme. E A Forca foi um filme que quase me fez sair no meio da sessão porque eu realmente não estava aguentando mais. Eu não estava gostando do filme, mas como eu estava em uma pré-estreia que tinha sido organizada pelo Omelete, resolvi ficar até o final para ver se ele ia melhorar de alguma forma. Mas o final consegue ser mais vergonha alheia ainda. No fim das contas, eu achei que o evento organizado para a pré-estreia estava muito mais assustador e interessante do que o próprio filme. tinha uma iluminação vermelha, tinha umas cordas penduradas. Foi bem legal, mas o filme mesmo... Nicole? Não diga esse nome! Você não pode tentar nem... Nicole, isso não é engraçado! Espera, o que? E antes de falar o filme que ficou em primeiro lugar dentre os filmes que mais fizeram as pessoas ficarem com raiva no cinema, não esquece de deixar o seu like se você gosta do conteúdo aqui do canal e de se inscrever também para não perder os próximos vídeos. Se teve um filme que decepcionou muita gente porque altas expectativas tinham sido criadas para ele, foi um spin-off A Freira, derivado de Invocação do Mal. A Freira foi lançada nos cinemas em 6 de setembro de 2018. E o que nos foi apresentado no spin-off com a origem do personagem não chegou nem perto do primeiro impacto que a personagem tinha proporcionado no longa Invocação do Mal 2. Isso, claro, na expectativa, porque em números o filme foi um enorme sucesso. A franquia The Conjuring, do James Wan, por enquanto, está em um patamar que mesmo que o filme acabe odiado pelo público e pela crítica, as pessoas ainda vão querer ver. Até quando isso vai durar, ainda não se sabe. E eu também falo por mim, porque eu estou muito ansioso para assistir Invocação do Mal 3. Acho que é um dos filmes que eu estou mais ansioso para ver esse ano. Dentre algumas menções honrosas de filmes que também foram citados lá no Instagram tem o reboot de O Grito, lançado em 2020, o terror russo A Sereia, Lago dos Mortos e A Maldição da Chorona. Tem vídeo sobre esses três filmes aqui no canal, já vou deixar linkado aqui na descrição como conteúdo complementar, assim também como o vídeo que eu fiz sobre o manicômio. Mas e você? Algum desses filmes te deixou com muita raiva no cinema? Que outro filme poderia ter entrado nesse top 3? Compartilhe aqui nos comentários suas experiências traumáticas com filmes no cinema, se você, de fato, acabou saindo de alguma sessão porque você não estava aguentando mais o filme, e também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que é apaixonado por filmes de terror e suspense, assim como a gente. Bons filmes e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri